E... E o pua na vau e... Kati o e a... Punaha na vau e... Kati o e a... Kati o e a... Nō runga atue... Nō raro mai e... Tēra hi kō tēnā... Pāraue... Ki apiri akutino... Te pae marahi... E kō re te toke toke... E kō re te toke toke... Mau akutino e... Mau akutino e... Mau akutino e... Mau akutino e... Para o e E no cu E no cu Tena Pairu a e 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